Que baixaria! Ó, e eu adoro, não vou negar pra vocês não. A Gabi Prado e a Boca Rosa protagonizaram um barraco na festa de Ano Novo. Após a treta, a Gabi Prado foi nas redes sociais contar a versão dela. E disse que foi humilhada pela Boca Rosa. E a Boca Rosa fez um vídeo no Instagram dizendo que vai processar ela. Processar ela por calúnia. Ela falou que isso tudo é uma mentira e uma acusação muito grave e que vai se resolver na justiça. Que é o lugar devido. Elas foram passar um ano novo em Pernambuco. E viralizou um vídeo no qual elas estavam brigando. A pessoa não gravou o vídeo muito bem. Que vou dar uma dica, se for pra gravar um vídeo de treta, grave direito. Depois disso, a Gabi Prado foi nas redes sociais contar a versão dela. Ela disse que a Boca Rosa estava caindo de bêbada. E que ela só queria ajudar e acabou sendo humilhada. Em uma publicação nas redes sociais, a Gabi Prado publicou assim. A internet tá ruim aqui onde eu tô. Queria postar vídeo, mas não consigo. Vamos lá. O motivo foi porque uma vez eu postei que shippava ela e o Kaon. Já que eles foram juntos para uma festa e ficaram lá na frente de todo mundo. Achei que não teria problema. Mas se ela se incomodou, peço perdão. E na publicação, a Gabi Prado continuou. Ontem ela estava caindo de bêbada na fila de um banheiro. E eu estava atrás e fui ajudar. Quando ela virou e viu que era eu. Ela começou a dizer que me odiava. Que eu era biscoiteira. Para me tirar de perto dela. Que eu era ex-participante de reality. Um lixo. Uma merda. Uma fracassada. Na hora não fiz nada. Pedi perdão. Se ela se incomodou. E tiraram ela. Mas gente, depois eu fiquei nervosa. Eu fui tentar entender porque ela tinha falado aquilo. Ninguém tocou em ninguém. Não teve porrada. Como estão falando, as meninas amigas que fizeram reality se sentiram ofendidas. Também foram perguntar para ela porque ela estava fazendo aquilo. E ela, mais uma vez, bateu ao peito para dizer que ela era Boca Rosa. E quem era eu? Depois disso, a Boca Rosa fez um stories falando que a história foi totalmente diferente. E que vai processar a Gabi por calúnia. A Boca Rosa falou que houve um estresse entre elas. E a pessoa sabe o porquê. Ela falou que quando a menina pegou ela pelo braço, a Boca Rosa, ela não gostou. Ela falou, não encoste em mim. A Boca Rosa falou que a Gabi Prado vacilou com ela. E que a Gabi Prado também sabe que a Boca Rosa não quer falar com ela. A Gabi Prado falou que não tem medo de processo. E disse que vai dar a próxima vez na cara da Boca Rosa. Ela marcou a Bianca e escreveu assim. Acho que estou bloqueada. Me processa. Esse advogado, eu faço questão de pagar. Cansei de abaixar a cabeça para esse tipo de pessoa. Estava caindo de bêbada sim. Me humilhou sim. E eu não te puxei pelo braço, queridona. Eu fui te ajudar. Para quê, né? E quando for me processar, não esqueça de analisar tua índole e teu caráter primeiro. Porque dinheiro não compra isso. Então, vem o nosso 2023.